Bastaram sete shows cancelados, até agora, pra tal de MC Pipoquinha vir a público pedir desculpas aos professores pelo desprezo, pelo menosprezo que ela mostrou recentemente na internet. É, meu amigo, minha amiga, na hora que o bolso aperta, aí todo mundo vira santo, todo mundo se desculpa com a sociedade, aquela coisa toda. Lembra no vídeo dela que eu falei que a vida seria uma professora muito rigorosa com ela? Pois é, as aulas já começaram, e vou dizer mais, ela vai provavelmente ter mais shows cancelados, e eu não duvido que ela depois de um tempo aí, ela resolva dar um tempo nos seus shows, se converter a alguma religião, afinal de contas, tudo é oportunismo.